Acho que dá pra perceber até na sua jornada rápida como concurseiro, né? Porque como concurseiro foi uma jornada relâmpago. Que a sua experiência de vida contou pra caramba pra você saber o que fazer e ser aprovado. Se você tivesse que dar um conselho, isso é importante porque eu atendo vários alunos por dia e eu percebo que essa é a maior angústia da galera, principalmente da galera jovem. Se você pudesse dar um conselho pra essa galera, pegando o que foi bom pra você em termos de aprovação e de estudos, da sua maturidade, pra essa galera hoje que consegue tomar uma decisão e melhorar, o que você falaria pra esse pessoal? Primeiro, ter certeza de que quer isso. Eu aprendi na minha vida que o que você não quer de verdade não vem pra você. Primeira coisa, você pode querer o que for. Se você não desejar e querer de verdade, você não vai conseguir. Isso é fato. Segundo, estudem sem se cansar. Nossa, agonismo? Não. Estudem. Estou tranquilo. Pô, cansei. Minha vista cansou. Relaxa. Você não vai querer já sair e tomar um três litros de cachaça, porque você vai ter que ser tudo. Relaxa pensando naquilo e tal. Converse muito sobre o assunto com outras pessoas. Meu, e a tal assunto? O que você acha? É isso? É. Escuta coisas. Hoje tem muita coisa na internet, né? Escuta esses negócios, troca ideia e eu acho que dá errado. Só que as pessoas têm que entender o seguinte também. Não é todo mundo que vai passar. Se todo mundo passasse, não precisaria ter concurso. É. Entendeu? E imagina pra quem tá lá. Tipo assim, o computador corrigiu a prova na primeira fase. Não. Quem fez os pontos, vai. Quem já não fez, não vai. Tem a parte escrita. As pessoas vão ver, não tá dentro. E é, porque eles têm um mínimo do dentro. Tem que guardar a provinha lá como prova, que você pode recorrer, eu quero ver, etc. Entrar com o mandato de segurança, fazer tudo. Então a pessoa vai ter que corrigir certo. Então, estuda pra fazer o que é certo. Agora não adianta ficar nervosinho no dia da prova. Ai, não vou, não vou dormir, etc e tal. Não. Vai lá e faz. Casa muito com o que o Tiago falou, né, Diego? O Tiago que veio aqui. O que ele é mesmo, Tiago? Auditor, né? Auditor da receita. Ele falou isso. Você não pode estudar e fazer a prova com aquela pressão, aquele negócio, aquele desespero, ou sofrer pra estudar. Não, cara. Tem que ser um negócio que cabe no seu tempo. Tem que ser um gostoso. Tem que ser gostoso. Quando eu vou fazer prova, em qualquer prova que eu vou, não quer dizer também que eu vou atirar 10. Eu tirei 10 em tudo. Mas eu vou naquela do desafio, pô, deixa eu... É esperto que o cara que fez a prova, sabe? Como se fosse uma brincadeira. Você aprende a curtir o momento ali da prova. É, um jogo. Porque eu tô lá, tem duas, uma. Ou eu vou passar ou não. Concorda? Sim. É assim que todo mundo... Ou eu vou passar ou eu não vou. Eu quero é passar, é lógico que eu quero. Mas espera lá. Eu tô concorrendo comigo mesmo. Tô concorrendo. Isso é um amigo meu. Muita é jeito de... Você. Esquece os outros. Você passa a tua prova. É que o problema geralmente é emocional, mas se a gente transfere pro racional, fica fácil. Porque pra mim, esse foi uma virada de chave também. Quando eu comecei... Qual que foi minha reflexão quando eu comecei a tomar cabeçada nos estudos? Pô, eu vou ter que passar por isso de qualquer jeito. O tempo vai passar de qualquer jeito. Pode passar como frustrado, desistindo. Ou eu vou ter que pagar o preço. Agora, já que eu vou decidir pagar o preço, dá pra tornar isso algo agradável. Prazeroso, né? Quando eu busquei prazer nos estudos, tudo ficou leve. Acabou. Aí acabou. A vibe é outra. Tanto é que até hoje eu virei professor por conta do prazer que eu adquiri estudando. Não é todo mundo que precisa virar professor. Não é isso. Mas você torna o seu caminho muito mais fácil. Você é um cara que adquire o prazer no conhecimento. Hoje você não tem nenhum problema em adquirir qualquer conhecimento novo, né? Se eu pudesse, eu fico assim. Coisa tudo da hora. É muito louco, cara. Porque... Já viu aquelas pessoas, você vai com ela num lugar, ela só fala de uma só. É chato pra caramba. Só fala de carro. Não é? Só fala de futebol. Ou só da fábrica que o cara trabalhou. Ou só da polícia que trabalha. Nada além da polícia, sabe? Eu não quero ser assim. Se alguém quiser falar da polícia, fala. Mas ela é o meu trabalho, né? Tem a minha vida, Aguinaldo, que eu... Eu, eu, não estou instituindo nada. Então a minha obrigação é honrar uma instituição no máximo que eu puder e falar pra esse pessoal. Quem tá querendo entrar por modinha, não vai ficar ou vai ficar frustrado. Porque se trabalha muito, tem gente que acha que não. Pra quem é sério, trabalha muito. Se você entrar lá às nove, você pode sair às nove, à meia-noite, porque tem coisa pra fazer. Principalmente pra quem é administrativo. Você tá na sua casa, pode alguém te chamar à meia-noite, mora na noite, tá? Hoje o pessoal acordou três horas, porque quatro e quatro. Tá numa outra. Aí você fala, ah, não vou. Não tem essa, não. Entendeu? Então isso aí, você é convocado. Então é... Tira o negócio da modinha. Faz isso. É estudar sem se cantar. Conversa sobre o assunto. Sabe? Com prazer. Assim, não. Eu quero saber isso porque eu quero. Não vou fazer prova nenhuma, não. Eu quero saber isso. Eu quero conhecer isso. A hora que você fizer isso, é tão natural que a hora que você lê a questão, você não aceita isso. E já era. Nós temos hoje uma... Eu fui na faculdade que eu faço aula. Tem aula do professor Robson Ferri, da aula de Pernambuco. Tem professor também. Muito bom. Eu estudo, porque eu nunca vou pra uma prova sem estudar, desde moleque. Posso saber tudo, mas eu estudo. Nem que seja uma hora, mas eu estudo. A matéria eu tenho que ver uma hora, eu tenho que ver tudo. Do Robson Ferri, por exemplo. Eu estudo, mas eu não preciso. Eu tô fazendo prova, eu tô ouvindo. Fica fácil. Tirei 10. Ele, não. Uma eu tirei 9, uma eu tirei 8,5, mas não interessa pra mim. É uma bem acima da média que eu preciso. Por quê? Porque eu gosto do assunto penal. É o quê? Porque tem a ver comigo, então eu preciso saber, preciso atento. Você aplica diariamente o direito penal. Exatamente. Por isso que é legal. Mas agora, e se eu vou lá, que nem hoje eu tava conversando hoje mesmo com o estagiário, colega, ah, posso de tal matéria? Falei, tem que gostar. Você não entrou num curso de direito? Você já não sabia que tem N matérias que você vai ter que estudar? Umas você vai gostar realmente mais, você vai sentir mais empatia por elas. E a outra é conhecimento que você vai adquirir que vai te ajudar nessa. É que no fundo, no fundo, quem fala não gosto, eu sei porque eu já passei por isso. Ah, não gosto. Quando a gente fala não gosto, aí nós estamos maquiando uma ignorância, porque não conhece. Sim. Porque quando conhece, fica fácil e perde a barreira. Exatamente. Perde a resistência. E tirando, às vezes, certos professores que fazem da matéria ficão, corre, porque ele tem que passar, mas aí não adianta, a gente vai encontrar isso na vida, mas o que que faz, por exemplo, eu quando eu encontro um mestre que não sabe passar de maneira adequada, eu vou comprar o livro. Sim, sim. Pega os tópicos, deixa eu ver pelo livro, porque na hora da prova, ele vai ter que estar baseado em alguma coisa. O aluno tem que antecipar o problema, porque assim, tem instituições que vão contratar o professor ruim, vou explicar pra você, a faculdade que a gente tinha conversado nos bastidores aqui, eu sou professor de penal e processo penal, ela já me convidou pra dar aula de trabalhista, e eu falei, não, mas eu não entendo nada de trabalhista, eu sou um advogado, sou um professor, mas da área criminal, não, mas não tem problema não, você pode vir da aula, tem muito esse pacto de mediocridade nos bastidores, o aluno sabe, às vezes fica frustrado. É o que você falou, tem um problema? Troca o material, muda o material, escolhe o material, a fonte melhora. Eu agrega o material, né, porque tem gente que quer ficar só às vezes com o que ele pegou no caderninho ali. É. Ah, o gay já me passou pronto, ah, fico aqui, e a pessoa pegou o negócio de duas páginas pra frente que ele não tinha visto e ele já vai ir, que quebrar na hora do concurso. Poxa, é o que eu sempre falo, quem fica perseguindo o tempo inteiro atalhos, fica rodando em círculo, não sai disso, não vai evoluir nunca. Você tem que pegar conhecimento maior, que acontece com a minha questão que eu acertei, porque eu com certeza em algum momento talvez eu lia aquilo, sei lá o que foi, e acerta. É, e foi um raciocínio bom, né, porque é jurídico e lógico, porque, pô, você falou do crime instantâneo de efeitos permanentes. Pô, instantâneo por quê? Acontece agora. Ah, mas efeitos permanentes porque são irreversíveis. Então assim, morte. Se você parar pra pensar, não é preciso um nível altíssimo de genialidade, mas é um nível que a galera não tem hoje porque tá buscando atalha. Sim, verdade. Porque tá buscando a decorepa e não busca o raciocínio na hora de fazer o negócio. E o que que precisa ser pra ser policial? Tem que ser um cara com jogu de cintura, com raciocínio. E a prova do concurso exige isso e o concurseiro não percebe. Não tá percebendo que ele tá sendo avaliado naquilo que ele vai precisar pra profissão. E é o que eu falo, né, meu? Na polícia você vai ter que ter muito... Todas vezes você parte do princípio de você chegar ao seu computador e não funcionar. Sim. Vai chegar... Você vai ter que fazer... Ah, nem que você vai lá atrás de um pra socorrer você. Mas você vai ter que ter pelo menos essa sua iniciativa. Sim. Sim.